É porque eu sou bandido, sempre tô furado e ela gosta disso É o barca na batida, neguinho que diria Quem tem bigode tem história Bandido costurado, de groque camuflada Ela degusta meu bucana e fica muito safada Sentando gostoso, no seu malvadão Tira foto pra amiga, fudendo com envolvidão É porque eu sou bandido, sempre tô furado e ela gosta disso Quer segurar minha gloca e camuflada Quer degustar da minha bucana Então vai ser tá bem gostoso pro seu malvadão Tá safada, show de puto, destaco, pudão Tira foto, tira no peitão Pra amiga que fuga com envolvidão Então vai ser tá bem gostoso pro seu malvadão Então vai ser tá bem gostoso pro seu malvadão É porque eu sou bandido, sempre costurado e ela gosta disso Talvez senta, 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 senta Talvez senta bem gostoso pro seu malvadão Talvez senta, 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 senta Talvez senta bem gostoso pro seu malvadão Puxa o seu malvadão É o barca na batida, vou te deixar louco Quer segurar minha gloca e camuflada Quer segurar minha gloca e camuflada Mandido costurado, de groca e camuflada Ela degusta minha bucana e fica muito safada Sentando gostoso no seu malvadão Tira foto pra amiga fuga com envolvidão É porque eu sou bandido, sempre costurado e ela gosta disso Quer segurar minha gloca e camuflada Tá, quer degustar da minha bucana Então vai sentar bem gostoso pro seu malvadão Tá safada, show de puto, destaco, putão Mas pede pra tira foto, mistura no peitão Pra amiga que fuga com envolvidão Então vai sentar bem gostoso pro seu malvadão É porque eu sou bandido, sempre costurado e ela gosta disso É porque eu sou bandido, sempre costurado e ela gosta disso Quer segurar minha gloca e camuflada É porque eu sou bandido, sempre costurado e ela gosta disso Quer segurar minha gloca e camuflada Parca na batida, vou te deixar louco Tchau Tchau